E aí pessoal do canal, tudo bom? O Adriano pra vocês trazendo uma Nerd ao Cubo Dessa vez do mês de julho de 2020 A número 63 com a temática de Explorador Mas antes de abrir essa belezinha, dê seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito Pra estimular a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo Vamos lá? Vamos ver o que essa belezinha guarda Certo, pessoal? Como sempre, temos aqui logo de início a Spoiler Box Mostrando tudo que vai ter na nossa caixa Só que eu não vou abrir, porque a gente tá fazendo Unbox, certo? Primeiro item que eu já consigo ver aqui É este aqui, ó É um dado, um dado de RPG Ó, legal, um dado, é um dado, que ele é um cofrinho Ele é um dado D20, que ele é um cofrinho, um cofrinho Um cofrinho feito de plástico aqui Um plástico meio... Um plástico bem resistente, só que um cofrinho muito pequenininho É bem pra moedinha mesmo Vou colocar só as moedinhas Vou deixar ele aqui no canto Estou vendo que tem algo aqui, que é isso aqui Ah, uma daquelas placas de metal A Nerd Algo Cubo sempre manda essas placas de metal São bem legais, mas são bem decorativas essas placas Dessa vez, contendo do Horizon Zero Dawn Que é da Sony Eu vou deixar a camiseta por último Vamos ver o que tem aqui por baixo Meias Para de meias Meias do God of War Olha lá Meias do God of War Essas meias do God of War Para de meias Vamos ver se tem algo especial nessas meias Não, não Meias licenciadas do God of War Vamos ver o que mais tem aqui Olha! Veio um livro O livro O Hobbit Do Tolkien De J.R.R. Tolkien Deixa eu ver de que editora que é Da HarperCollins do Brasil Uma injeção do O Hobbit Já valeu a caixa só pela edição do Hobbit Uma edição zerinha Olha, muito legal, muito bom Vamos ver E agora por último Mas não menos importante A camiseta Agora que eu reparei A caixa é do Hobbit É o vivo do bolseiro Meio legal, né? Bem, vamos ver essa camiseta Ah, já sei o que que é Já percebi qual que é Agora sim, gostei Muito top Aí eu não sei se vocês curtem aí Tudo mais, mas eu curto É do Lobo Branco Do The Witcher Ó Camiseta em vermelho E o Lobo Branco Bem Não foi uma das melhores Edições aí Mas foi uma edição Bem legal Com alguns itens Bem icônicos Pra ser sincero Tinha na meia Que as meias elas são Sei lá Eu sempre acho elas meias estranhas Ganhar meia Desde quando eu era pequeno Mas Enfim É uma coisa minha Tem aí bastante gente Que curte Esses itens Certo? Certo pessoal Bem legal Essa caixa Curti muito os itens dela E Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Não perca Essa oportunidade Se você curtiu esse vídeo Eu achei bem legal Os itens dessa caixa Deixa aquele joinha Maroto Que eu vou Adorar Assim O youtube indica o vídeo Pra mais pessoas E ainda ajuda o canal Certo pessoal? Lembrando Tem uma promoção Rolando lá no instagram Que é o sorteio Do playstation 5 Certo? Então Corre lá no instagram E já participa Da Da promoção Belezinha? Fico por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima Fico por aqui